MÚSICA 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 E em um alto passado, nas caminés Reconocritas e uma geração E o seu, roda-vores E a juventude, juventude Amor da saca Oh, o que me suportou Oh, o que me suportou Quero reventar a cada tempo da periferia Usar o risco da periferia Quero reventar a cada tempo da periferia Usar o risco da periferia Oh, o que me suportou Oh, o que me suportou Oh, o que me suportou Quero reventar a cada tempo da periferia Usar o risco da periferia Usar o risco da periferia Usar o risco da periferia E em um alto passado, nas caminés E se esqueçam de nos, e o mar que é a gente E a gente, o povo da morte, eu acho que é tudo bem A hora que eu falo, a hora que eu falo A gente, o mundo, o mundo, o mundo A gente, o mundo, o mundo Se inscreva no canal 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 Duas semanas atrás Estamos em vitória na conquista Num evento organizado Se inscreva no canal